Vamos aproveitar, gente, porque dia 19, vamos ter atualizações das ilhas. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer mais detalhes sobre a próxima atualização que vai mudar o jogo totalmente, novamente. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando pra mais pessoas, seguindo a gente lá nas outras redes sociais e coloca o seu comentário, que é muito importante. Então vamos lá, né, gente? É o seguinte, como eu já falei, já vi vários vídeos aqui no canal falando sobre essa atualização, que é a atualização de servidores, de ilhas em servidores separados. É, gente, chegou. Vai ser dia 19 de abril, finalmente, né? Fez, assim, felizmente e infelizmente, porque pode ser que seja uma atualização boa e pode ser que seja uma atualização ruim. Mas vamos ler a nota que eles colocaram, tá, gente? Eu traduzi pra vocês conseguirem ler e eu também. É o seguinte, eu peguei e trouxe a nota aqui. Deixa eu diminuir o tamanho aqui pra ficar melhor pra vocês, tá? Pra vocês verem direitinho. E é o seguinte, ó. Expansão das ilhas. As ilhas serão agrupadas em servidores diferentes para melhorar significativamente o desempenho e a imensão de cada ilha. Como vocês viram, essa atualização é pra melhorar o desempenho da ilha, pra melhorar e pra trazer os jogadores que foram embora, para de volta ao lá, ao Will House Island. Como vocês viram ao longo do tempo, muitos jogadores foram embora do jogo, né? Não entraram mais no jogo por causa do travamento e tudo mais, porque não estão conseguindo mais entrar, né? Porque o jogo ficou muito pesado. Então, essa separação das ilhas é pra melhorar isso. Pra diminuir o travamento do jogo. Para suavizar ele, pra dizer mais leve, solto, entendeu? Pra melhorar pra todo mundo. E, como vocês podem ver que eu comecei a ler ali, as ilhas vão ser separadas em três níveis principais, né? Três níveis principais. Que são as ilhas de baixo nível, ilhas de nível médio, na verdade, e ilhas de alto nível, tá? O que a gente observa ali no Guilherme, quando a gente vai trocar de ilha, essas ilhas, elas vão ser como as ilhas especiais. Vão estar assim, ó. Só que, em vez de ser cada uma ilha em um... Assim, as nove ilhas em um servidor só, vão ser três ilhas em um servidor, mais três ilhas no outro servidor, e mais três ilhas em outro servidor. Ou seja, continente, nevasca e floresta, vão ser as ilhas de nível baixo, juntamente com a ilha tutorial, né? Que acrescentou agora, né? Na próxima atualização vai ser acrescentada ao jogo, onde a gente vai poder ir pra essa ilha tutorial, onde, normalmente, assim, até o momento, a gente só... Foi ela uma vez, foi quando a gente entrou no jogo, começou do início, sabe? Aí, vão ser de nível médio, as ilhas de nível médio, a ilha real, deserto e montanha, tá? Aí, vamos ter também as ilhas de alto nível, que também depende do nível da pessoa, né? Que é a ilha da selva, a ilha lunar e a ilha do vulcão. Porque isso também é de acordo com o nível da pessoa, porque essas aqui são as ilhas mais fáceis de desbloquear. A ilha real, deserto e montanha, são a média, né? Como o próprio nome já diz. As selvagens, lunar e vulcão são as mais difíceis de desbloquear. E, provavelmente, elas vão ficar, tipo, essas ilhas especiais, assim, só com o nome ilhas de nível médio, ilhas de baixo nível e ilhas de alto nível. Provavelmente, com umas cores específicas. Que vão ser parecidas com isso, né? Como já falei. E com esse bloquinho aqui, esse globo, na verdade, da Terra, que mostra que é um servidor diferente. Por exemplo, a gente tá na ilha de baixo nível. A gente quer ir pras ilhas de alto nível, a gente vai ter que passar por uma tela de carregamento, como a gente faz pra ilha RP e pra ir pra ilha selvagem. Entendeu? Então, vamos voltar pra lá. Como eu falei, servidores principais baixos, aqui, tutorial, continente, blizzard, floresta, servidor de nível médio, royal, deserto e montanha, servidores de alto nível, selva lunar e vulcão. Como está no jogo, a RP e a ilha selvagem estão em servidor diferente. Só que agora vai ser o servidor RPG, ou seja, onde a gente pode fazer historinhas, vai ter a RP e a selvagem juntas, né? Aí, como tá no jogo, né? Atualmente, servidores de negociação, centro de negociação, centro de negociação. A gente não saía. Servidores de reprodução, centro de reprodução. E nós temos um servidor alt, N1, ou seja, número 1, que vai ser a ilha de treinamento, né? Que eu acho que são... Vão adicionar mais ilhas assim, né? Que ajuda a aumentar o nível do cavalo. Aí, a ilha estável existirá em todos os servidores. O que é a ilha estável, Sarah? A ilha estável, basicamente, é o nosso estábulo, tá, gente? É onde a gente pega, vai pra nossa... É a ilha principal! Ou seja, a ilha... A nossa ilha privada, na verdade, né? É a ilha privada, estábulo, como vocês preferirem chamar. Além dessa mudança de servidor, as ilhas receberão atualizações gráficas. Algumas ilhas serão ligeiramente atualizadas. Novos edifícios, adereços, e algumas serão bastante atualizadas, ou completamente redesenhadas, tá? Ou seja, gente, até a noite eu saio aqui no jogo. Essas ilhas que a gente conhece, elas vão ser redesenhadas, vão ter uma mudança. Por isso que, no começo do vídeo, eu falei que vamos aproveitar essa vista enquanto dá. Porque, quando atualizar, dia 19 de abril, a gente não pode, assim, a gente não tem certeza se essas ilhas vão continuar assim, ou vão mudar, ficar diferentes. Por quê? Já que só vai ficar 3 ilhas, creio eu, em cada servidor, vai diminuir muito o peso do jogo. Tudo que diminui o peso do jogo, abre uma brecha, para eles poderem acrescentar mais detalhes nas ilhas, mudar completamente o design das ilhas, deixar uma ilha totalmente diferente, que a gente não pode reconhecer de longe, entendeu? Pode ser que, na próxima atualização, a ilha real não seja mais uma coroa. Pode ser que, na próxima atualização, as ilhas lunares, não sejam mais assim, porque, ou coisinha chata de você atravessar de um lado para o outro. Pode ser que a montanha não seja uma montanha tão grande, entendeu? É isso que eles estão falando, que pode ser que eles mudem tudo isso. Eu acho que tem uma grande chance de mudar. Pode ser que eles coloquem mais detalhes nas árvores, mais detalhes no chão, mais detalhes em mais casas, entendeu? Ou seja, eles podem mudar completamente o jogo, entendeu, gente? Entendeu, gente? É babados. Então, vamos lá por último, para a última informação, na verdade, para finalizar. ao agrupar ilhas e servidores, estamos conscientes de que a competição por recursos de cavalos selvagens aumentará. tomaremos medidas para mitigar barra eliminar esses possíveis problemas. temos que observar, nesse caso, meus queridos, que eles estão conscientes das brigas, dos... Ah! Puxa o meu cabelo! Essas coisas, entendeu? O que vai ser? Porque 31 pessoas, jogadores, 20 e poucas pessoas, e um servidor só, só com três ilhas. Não é brincadeira não, meus amores. Isso daí quer dizer, quer... quer deixar o Will House Isles virar um Barrel Royale. Um Barrel. Um Barrel Royale, um Barrel Royale, um campo minado, entendeu? Ou seja, eles querem briga, né? Porque, deixar trinta e poucas pessoas, que, quando nascer um cavalo, spawnar um cavalo, todo mundo ir para cima, e qual pegar vai ficar xingando o outro, aí é um problema, né? Pode ser que a solução que eles estão procurando é, quando deixar os cavalos aparecerem mais rápido, eita, orelha do cavalo, os spawns, né? Dos cavalos serem mais rápidos, ou deixar mais lugares para mais cavalos aparecerem, tipo, deixar um lugar, um spawn aqui, um spawn aqui, outro aqui, outro aqui, pode ser, né? Porque vai ser muito difícil. Agora, acho que vai aumentar muito a dificuldade para conseguir alguns cavalos. Eles tendem que dar um jeito muito bom, né? Porque, deixar trinta e poucas pessoas, e um servidor só, em três ilhas, para pôr o cavalinho, essas ilhas assim, a gente já abriu, essas ilhas assim, já é uma loucura, para você conseguir imaginar, em uma ilha pequenininha, gente. Eu, hein? Vai ser difícil, né? Então, essas são as informações que eles colocaram, a gente não sabe o que pode mudar, realmente, que vai ser drasticamente mudado, ou só vai mudar alguns detalhezinhos, em algumas ilhas e tudo mais. Mas, estejam cientes, que a gente não vai poder mais ver, essa visão daquela outra ilha ali. A gente sempre agora vai ficar passando por tela de carregamento. E, o Yoast Island vai mudar totalmente, após essa atualização, porque vai ficar muito diferente. pode ser que novos jogadores surjam, pode ser que jogadores antigos, que pararam de jogar por causa dos gráficos pesados, voltem a jogar. Espero que os jogadores antigos e novos, conheçam o jogo, né? Voltem para o jogo, que está ficando muito legal, após essas atualizações, e o jogo está ficando muito, muito bonitinho. Olha esse gráfico, meus amores. É outra qualidade. Então, espero que tenham gostado. Coloca o seu comentário, que é muito importante. Dá um beijo, abraços, e fui, gente. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.